E agora, neste vídeo, veja o Lucan em uma arena anciã, tentando derrotar um exército de esqueletos em um evento especial do mod Nevermind 2 de Minecraft. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play, trazendo pra vocês mais um vídeo de Nevermind 2 com a skin do Steve. Às vezes o meu Minecraft logo à direita eu fico com essa skin obsoleta, antigüeta do além. Bem, galera, neste episódio nós vamos... Oh, meu Deus do céu, Lucan, se enrola demais. Bom, galera, neste episódio nós vamos ter uma coisa bem interessante que vai ser um combate contra uma espécie de boss, mas é um boss que funciona no sistema de horda, né? Seria talvez, quem sabe, mais ou menos aí, conforme as hordas dos eventos lunares do Terraria, porque a gente vai iniciar aqui, utilizar um spawn para invocar essas hordas. E existe um tempo, né? Uma quantidade de criaturas que a gente tem que matar pra acabar com este evento. O que vai ser interessante, o que provavelmente vai ser difícil pra caramba, que eu vou morrer muito rapidamente, porque já estamos acostumados com a dificuldade que esse mod traz pra gente, né? Que é uma maravilha, que é uma coisa muito bonita de se ver. Mas antes de... Meu Deus, meu Deus! Entrou a tartaruga aqui, é brincadeira! Justo a tartaruga? Não, não, aqui tem um buraco. Eu ia falar, tem que tampar o buraco. Ainda bem que tem os pets. Se não tivesse os pets, você tava ferrado. Eu não ia conseguir matar essa tartaruga. Obrigado, pets, por desistir na minha vida, tem um bicho por trás de mim. Pera aí, meu, tá tudo o quê? Tá tudo tranquilo, aí vai virar uma bagunça, velho. Ah, não, velho. Da onde tá vendo esses bichos? Quem chamou essa galera aqui? Olha, olha, velho. Eu tô em outra dimensão, como vocês podem reparar, né? Quem manja dos Minecraft sabe que isso daqui não é normal, isso daqui é coisa do mod, né? Né? No caso do mod Nevermind. Essa é a dimensão de Precasia. E a gente tá numa estrutura especial, justamente, que serve para invocar este evento. Que, se eu não me engano, se eu não estiver incorreto, se chama Skeletical Arm. Né? O Exército Esqueletrônico. Então, eu não vou enrolar muito, não. A gente vai enfrentar as criaturas deste evento, ok? E aí, eu vou sem estratégia inicialmente. A gente vai fazer uma primeira tentativa aqui, né? Que basicamente vai custar a nossa morte, muito provavelmente. E depois, a gente tenta traçar algum tipo de estratégia contra as criaturas. Lógico que eu vou usar boas armas, né? Eu não vou de qualquer jeito. Bem, há um tempão atrás, aqui durante a série, a gente esteve em Precasia e exploramos uma pirâmide aqui em Precasia. Onde a gente encontrou algumas criaturas chamadas Caillou. Né? São criaturas meio chatinhas de enfrentar. Mas se a gente faz lá umas barreirinhas perto do SPAW, fica fácil de enfrentar eles. Após terem enfrentado vários Caillous, eu consegui aqui alguns Orbs especiais. São esses Orbs aqui, os Unscient Orbs. Né? E eu tenho que estar utilizando esses Orbs para poder estar invocando o evento. Então, né? É... Não podemos vir diretamente a este ponto aqui, né? A gente primeiro... Ah, eu comecei o evento sem querer! Ai, meu Deus, eu comecei sem querer! Eu fiquei com o botão direito apertado querendo comer e começou o evento. Tá bom. Então, eu bati com o Orbs ali em cima do altar. E a gente começou com o evento aqui dos Esqueletos, né? Os pets estão brigando bonito com os bichos. E eu não posso deixar os pets sozinhos na mão, não. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar e tomar cuidado para não acertar os pets também. Aí fica difícil, né? Eu acho que é mais fácil eu me reservar aqui a tentar atacar de forma mais distante. Caramba, eu comecei o evento! Então, a gente tem que enfrentar os Caillous, né? Conseguir esses Orbs para, então, ter uma chance de começar a curtir este evento aqui. Olha só. São vários Esqueletos diferentes. E eu não li dicas, tá? E existem diversas criaturas diferentes e elas vêm em hordas, se não estiver muito a enganar. Então, a gente acaba com uma horda, depois vem outra, depois acaba com outra horda e vem outra e daí por diante. Eu espero que eles não matem muito dos meus Minions. Eles estão segurando legal as batalhas. Meu exército de Krags. Falando nisso, eu acho que eu já posso invocar mais um. Vamos invocar mais um Krag para manter o time poderoso. E vejam só. A cada horda derrotada, né? Vem mais um exército de Esqueletos. E apareceu um bicho de fora agora. Meu Deus, meu Deus! Tá uma bagunça isso daqui, hein, galera? Vamos matar esses caras que estão aqui. E olha só. Apareceu um monte de tigre aqui. Deixa eu tentar acertar eles já. Encontro a acerta dos inimigos também. Tá dando uns lags da hora. Eu odeio os lags. Eu odeio os lags. Lags vão embora da minha vida. Obrigado. Tem hora mesmo que com o spawn de criaturas acaba rolando lags. E aqui tá uma fumaça amarela. Talvez tenha a ver com o spawn das criaturas aqui nos Esqueletos. Vamos matar os Esqueletos! Esses bichos todos ossados! Ai! Eu caí no buraco! Esqueci de tampar o buraco. Eita, laeira! Tô ferrado. Sai daí, Lucan! Urgentemente! E eu não tenho blocos. Eu não tenho blocos, mas tem picareta. Sobe aí, Lucan. Rápido, 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 rápido! Rápido! Rápido, moleque! Caramba, esqueci de tampar o buraco. E tem uma galera aqui ainda, hein? E os bichinhos foram todos teleportados para dentro do buraco. Ah, por isso que os bichinhos sumiram. E olha a galera que tá aparecendo aqui. Que bagunça, velho! Vamos dar tiro de cenoura. Vamos dar cenourada. Cola aí, bichão! Vai levar a cenourada aqui de leves. Mais uma galera vindo. Sai daí, pet, que eu vou acabar te acertando, cara. Tem uma quantidade boa de criaturas, mas por enquanto tá indo tranquilo. Não vai aparecer um elefante. Elefante é só na espada, droga! Vai, Megaterion! Vai pro inferno! Pachyderm do além! Bicho, pré-histórico! Ai, tá vindo os esqueletinhos. Esqueletinho! Sai, sai, sai! Cadê? Tem mais Pachydermi. O Pachydermi não leva dano de flecha, infelizmente. E ali tem mais criaturas. Vou dar tiro nelas, né? Vai levar tirinho. Vou matar a distância. Não, na verdade eu vou jogar meus pets, né? Não fica esperando muito não. Então vai pra cima. Daqui a pouco eu acho bom tomar umas poções. E tá vindo uma quantidade bem grande de criaturas agora, hein? Tem outro Pachydermi querendo entrar aqui dentro. Que beleza. Vamos acabar com esses bichos ossens! Eles soltam magia, né? Tem um deles que solta essa fumaça amarela. Eu pensei que era o espalho deles, mas não. É a magia. É a magia de algum infeliz. Eu não tô enxergando nada com essa fumaceira amarela. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Ainda bem que tem os pets pra me ajudar. Os pets são caras frioesas. Já posso invocar mais um. E agora vai demorar pra invocar um próximo. Vou tomar uma posição aqui de regeneração. Ah, caiu o buraco de novo! Ai, meu Deus! Barulhos estranhos. Eu não tô vendo o que tá acontecendo. Dá L6! Tem uns bichos ali. Ainda tem uma tartaruga. Tartaruga não! Tartaruga não! Tartaruga não, velho! Tartaruga não! Ela só morre com debuffs. Só com fogo. Eu tenho que trazer umas poções de veneno pra cá. Pra poder tacar a tartaruga. Ou alguma coisa que cause algum tipo de debuff do tipo. Ai, ai, ai! Bicho, bicho! Bicho de bicho! Sai, sai! Sai, tartaruga! Não! Não! Eu tô no buraco apertadinho aqui. Aqui é perigoso, meu! Ai, caramba! Eu preciso sair daqui. Mas tem a tartaruga dos infernos. Deixa ela morrer primeiro. Beleza, a tartaruga morreu. Agora eu posso subir de novo. Tranquilizou. Vamos pegar essa parada aqui. Esses cristais rios vermelhos me traz HP. E eu preciso comer, né? Deixa eu arranjar um espaço aqui que eu vou comer daqui a pouco. Eu acho que agora eu consigo, né? As canturas estão todas lutando. Vamos comer o bife. Vamos comer outro bife. Beleza, Lucan. Pega o Cenorops, que é um cannon of trevas, of vegetal. E vamos acertar outros inimigos aqui. Olha a galera que tem aqui. Puts, Grillo. Tá vindo um viadinho. Tá vindo um viadinho também. Ah, meu Deus. Caramba, tem minion morrendo. Daqui a pouco os minions vão acabar e eu não vou aguentar mais a multeira, né? Eu vou atirar aqui de qualquer jeito pra frente. Tomara que eu acerte inimigos. Baruteiro. Purple Punisher neles. É a punição roxa. Segura, meu amigo. Segura. Ai, nasceu mais uma galera louca aqui. Cenorão. Cenora. Cenora em todo mundo. Cenora. Cenora para todos. É a nova campanha do governo. Cenora para todos. Todos terão direito, em um país justo, a levar tiros de cenora. Eu tô pegando uma quantidade maluca extrema de experiência aqui, né? Muito monstro morrendo. Muita experiência sendo dropada. E tem mais esqueleto pra derrubar. Esse é o cara que solta magia, né? É o cabeça dupla. Tô levando dano pelas costas do Ki aqui. Só tem um minion agora, hein? Ixi, ferrou tudo a situação agora. Vou matar esse jovem aqui. Ele tá invocando, né? Ele é um invocador, esse safadinho. E agora veio uma galera muito grande aqui. Ah, não, velho. Vai desandar a parada. Eu não vou aguentar, não. Tá na hora de tomar poção, Luca. Quando você ganhar um tempo, você toma poção. Pelo amor de Deus. Cenora aqui, ajudando demais. Morre, bicho. Isso. Eu acho que eu consigo tomar poção agora. Tem muita galera vindo. Toma poção, toma poção. Tomei, tomei a poção. Beleza. Assim, eu consigo me garantir, talvez, um tempo a mais. Meus minions se foram todos, infelizmente. Tô levando aqui um monte de feitiço na face, velho. Vamos morrer esses esqueletos. Eu não sei se eu tô perto de acabar o evento. Não sei se eu tô longe. Meu HP tá preocupante. Vou ficar atrás do pilar. Tem um minionzinho ainda pra ajudar. O que beleza. Minion, vem me salvar, minion. Matemos mais um, beleza. Vamos pegar aqui esse HP. Tá te lindo. Tem um cara lá no fundo. Se eu matar ele, vai começar tudo de novo os spawns, né? Então, eu tenho que ir só pra lá quando eu estiver bem preparado. Então, vamos baixar o outro bife pra cá. Tem uma poçãozinha aqui que eu vou tomar, que é de força. Comer mais um bife. E vamos matar o cara. E vamos continuar nossa mutreta do além, né? Ainda não posso colocar mais um minion. Então, vamos matar esse cara aqui, que é o Skeletal Welder. E agora vem mais uma galera. Vamos morrer todo mundo aí. Ó, muito monstro, velho. Spawner. Vamos no arco. Ih, matei meu minion. Matei meu minion. Matei meu minion. Por que que você fez isso, Lucan? Você é um menino muito cruel. Caramba! Ô, louco! Eu vou dar um taco pra não deixar o que vai ver. Eu vejo uma galera insana. Cenoura. Cenoura deles. Pra talvez tentar sobreviver a essa loucura. Nossa senhora. Spawner muito bicho, velho. Muito bicho. Eu tô levando golpes de alguém. Não sei exatamente do que que é. É de monstros no chão ainda, hein? De criaturas que estão atravessando o chão. Que não é nada simpático. Acabou. Acabou a cenoura. Acabou a cenoura, Lucan. Agora ferrou, rapaz. Vai no tirão. Vai na Purple Punisher. Os bichos estão muito perto. Então vai na espada mesmo. Vai na espada. Aproveita que está com um bônus de dano. Dá a espada nesses desgraçados. Vou que eu vou pegar no HP conforme eu vou matando as criaturas, né? Esses cristalzinhos vermelhos. É uma das skills que traz HP personagem. Mano do céu! Que bagunça é essa? Eu não tô enxergando nada. Absolutamente nada. Me prenderam aqui no super feitiço do além. Tá difícil de enxergar qualquer coisa. Eu não consigo me movimentar. Estou próximo da morte. Tem um cristal de HP aqui na frente. Pega o cristal. Peguei. Peguei o cristal de HP. Boa, boa, Lucan. Boa, boa, Lucan. Quase morreu. Quase morreu. Dá. Esparará não dá. O cara é muito apelão. O cara é muito apelão. Não dá. Ah, velho. Não. Aí não. Aí não. Aí não. 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 Muita apelação esse feitiço. Contínuo, velho. Não tem como a gente competir contra isso. Insustentável. Ok, Lucan. Respira. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você foi humilhado. Tudo bem. Pior que eu estava com a posição de regeneração. Mas o problema aí é que eu entrei numa cama de gato. Numa armadilha que não me permitia tomar nenhum outro tipo de ação. A não ser ficar ali tomando dano. Eu pelo menos não imaginei nenhum outro tipo de movimento. E tem alguma criatura perto aqui de mim escurecendo o cenário. Dentro da minha casa. Que é um desrespeito. Bom, eu não sei tá o bicho. Então vamos voltar pra lá e vamos ver se o evento tá rolando ainda, né? Se tiver rolando ainda, menos mal. Vamos voltar para a área dos esqueletos e vamos ver se eles estão por lá ainda. Seria legal. E eles estão lá ainda, hein? Eles estão por lá. Eu vou tentar camperar um pouquinho, né? Talvez não dê muito certo. Tem uma galera gigantesca também junto com eles aqui embaixo. Que não é nada legal. Nada legal mesmo. O problema é que essas lesmas gigantes, elas deixam o chão envenenado, velho. Isso é um problemão. O combate já tá difícil sem problemas terrenos, né? Além daquele buraco que eu deixei em aberto ali, que eu acabei não tampando. Aí, não, 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 você não, velho. Não, você não. Eu não tenho como te acertar. Eu não tenho como te acertar. Vai embora. Por que tinha que ter um monstro imortal nesse jogo? Nesse mod? Né? Pra matar você só com debuff, meu. Vai embora. Ela travou ali, tá vendo? Quem manda ser gordinha? Tá louco. Eu vou me jogar, né? Vamos enfrentar de frente, Lucan. Seja o garanto corajoso, né? Ai, meu Deus. Corajoso da canela quebrada. Vamos aqui começar com a arco e flecha da humildade, ó. De boinha. Bater mais um malandrinho. Ih, caramba. Tem mais junk sluds aqui ainda. Fizinho que a gente ia matar todos. Caramba, chegou. Chegou o cara que solta essas fumaças amarelas aqui. Extremamente problemáticas. Ó, quando a gente mata um Elder, nascem outros monstros, velho. E aí vira esse inferno. Putz, eu tô inventando... Eu tô invocando vários eventos ao mesmo tempo. Cara, eu tô apertando com o botão direito aqui e tá consumindo automaticamente a porcaria dos itens. Ah, velho. Aí não. Tá acontecendo vários eventos ao mesmo tempo agora, então. Ah, não, jogo. Aí você tá me roubando. Aí você tá de sacanagem profunda, velho. De sacanagem profunda foi tenso, né? De qualquer forma, caramba. Só de apertar com o botão direito aqui, ele já consome automaticamente os Orbs. Aí não pode, mod. Não, mod. Aí você ferra com tudo, cara. Agora eu vou ter que matar várias vezes. Ah, aí vem você ainda, que não tem nada a ver com a treta, né, cara? Aí ainda vem uma Giant Sludge. Vem o time todo da bagunça do além. Mas aí não pode, galera. Eu não acredito. Agora deve estar rolando uns 20 eventos. Mentira. Deve estar rolando uma quantidade grande de eventos, mas não chega a ser 20, não. Cara, agora ficou tudo difícil, porque se um só já tava difícil, imagine vários, né? Excelente, Luca. Excelente. Eu vou pegar aqui munição, que acabou a munição da Punisher. E agora eu não sei nem o que fazer. Eu tô de longe aqui e tá tranquilo, né, nesse ponto. De alguma forma. Daqui a pouco o meu arco vai quebrar também. Tá uma beleza isso aqui. Eita, 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 eita. Quem me acertou? Quem que tá me acertando, velho? Maldito veneno. Cubinho de veneno, velho. Nossa, velho. Que bagunça, que bagunça. Olha lá, tá tudo quieto. De repente chega um cara pipocando no próprio brother dele. E aí, ó. Aí, aí, trava tudo. Você vai do quieto, vai do outro. Pinga que nem um doido. E eu tô quase morrendo. Eu tô pegando o Cristal de HP, que tá me salvando, velho. É a quantidade grande de Cristal de HP aqui. Por isso que eu não morri. Só por isso. Olha as ideias do jogo, ó. Eu tô jogando online, né? Eu tô jogando online, não é agora. Precisa fazer isso comigo, jogo. Ih, mano. Travou tudo. Eu vou chegar morto já. Muito louco já. Quer ver? Se lê. Os cálculos estão sendo processados. Né? A gente não viu ainda o que aconteceu. Mas, seja o que for o que aconteceu, já tá acontecendo. Ou já aconteceu. Sei lá. Esse verbo ficou tão maluco que eu nem sei mais em que tempo que ele está mais. Eu vou andar por aqui, né? Tudo tranquilo, ó. Pega aqui, mas... Ah, meu Deus, essa água não voltou. Ai, 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 ai. Meu Deus, que bagunça. Meu Deus. Colou até o viado no buraco aqui, velho. Não, velho. Eu vou morrer de novo, velho. Sai, sai. Putz, grilo. Ah, meu Deus, não. Eu não quero morrer. Não. Vai embora. Tô tentando aqui, Ed. Indo de um lado pro outro. Tentando manter uma organização mínima. Só que tá vindo uma quantidade muito grande de monstro aqui pra cima. O viado tava lutando contra o cara ali, velho. Por quê, viado? Não. Pera aí. Aqui deu um HP. Deixa eu pegar o HP. Deixa eu pegar o HP. Deixa eu pegar o HP. Boa, peguei. Meu Deus, velho. Que confusão. Mano, o que que eu faço? É muita fumaça amarela na cara. Sai daí. Pula, pula. Dá um pulinho. Dá um pulinho na esquiva. Dá uma esquiva. Vai pro além. Não sei. Ah, Jesus. Ih, caramba. Não deu certo. Ele deve fugir com o negócio. Meu, tem muito bicho pra trucar lá no que eu vou. Dois corações. Não. Um e meio. Um coração. Sacar. Não, 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 não. Não, fumaça amarela do inferno. Ok. Eu tenho que ir preparado pra me camperar. Eu vou ter que ir preparado pra me camperar, né? Eu vou ter que pegar armas mais específicas pra essa função. Porque eu não vou ficar gastando a Purple Punisher com essa situação. Ah, peraí. Oh, não, tímido. Velho. Oh, respeita, zumbi. Olha, velho. Tá difícil. De novo. Pra variar, né? Como já era de se esperar, pra falar a verdade. Tá difícil. Mais uma vez aqui. Para apanhar destes monstros. Agora eu posso matar você. Porque eu tô com as armas certas que causam demuff. Então você vai pegar fogo e vai ficar envenenado. Taturuguinha vai morrer, Taturuguinha. Taturuguinha vai morrer. Matou-se. Ela nem dropou e tem errado. Uma bocada disso aí. Bom, tem a galera lá em cima. Eu vou tentar atacar de longe mesmo. Deve ficar aqui de cima campeonando. Já que eu vou ter que ficar campeonando lá de baixo também. Galera mesmo. Então vamos ficar de cima mesmo. O esquema é ficar matando só o Elder. É ele que inicia o evento. Ele é o responsável por iniciar o evento. Então, a cada Elder que a gente derruba, né? A cada Skele Helder que a gente mata. Mais criaturas acabam sendo spawnadas. O problema é que o negócio tá ficando meio caótico, né? Tem uma quantidade grande de galera aí pelo cenário. Acabou a primeira leva de munições. Vamos ver quantas munições tem aqui ainda. Deixa eu comer um bip. Oh, 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 peraí, peraí. Como vocês chegam aqui em cima, hein? Vocês são ligeiros mesmo, hein? Como assim, velho? Eu tô quase morrendo? Meu HP não enche. Eu preciso comer. Aí eu vou morrer. Não, não tem munição, caramba. Não tem munição, Luca. Dá aqui no back neles. Escuta elefante. Porque não vem um elefante pra minhas costas. Por favor. Eu escuto passos pesados. Eu acho que tá vindo elefante pra minhas costas. Meu Deus, eu tenho de HP, velho. Que medo. Eu tô vivo ainda, tá? Eu tô vivo. Ninguém me tira direito a vida. Nossa senhora, matei um Elder aqui que trouxe muito monstro pra tela. Eu tenho que focar no Elder só. Depois matar o outro Elder. E o outro, e o outro. Cada um desses Elders representa um evento que foi iniciado. Não! Poxa! Como assim? Poxa, eu tava comendo bife da humildade aqui. Chegou uma lesma por trás e me destruiu, velho. Levou todo o HP de uma vez também. Olha a armadura quase toda quebrada. E estamos novamente numa situação sem volta, né? Minha casa ainda continua com esses problemas de obscurialidade excessiva. Vou fazer diferente agora. Eu não posso ficar levando mais dano, não. Então eu vou fazer um buraquinho aqui e vou tentar matar todo mundo. Não vai dar certo, provavelmente. Mesmo assim eu vou tentar. Aqui, ó. Vou matar pelo cercado. Aqui ninguém me ataca, eu acho. A galera tá brigando entre eles, ó. O negócio tá meio doido. Tem um elefante no meio do caminho pra atrapalhar. Meu Deus, velho. É só fumaça amarela. Pelo amor de Deus, jogo. O que tá me acertando? É o bicho que tá dentro do bloco. Aí não, né, jogo? Vou falar pra vocês, viu? Essa luta aqui tá osso. Entendeu? Osso. Que porcaria! Que porcaria, Lucan. Aí fica essa experiência na minha cara, piscando aqui. Tá tudo cada vez melhor. Meu Deus, velho. Essa experiência tá irritando, velho. Olha isso. Olha essa situação aqui, ó. Vê se isso é possível. Vem, experiência. Fica comigo. Para de bugar. Não dá. Não tem condições. A gente vai cavando os buracos aqui. Tentando se realiza a distância. Daqui a pouco a munição acaba de novo. Começou a chover. Que beleza. Que maravilha. Eu não sei qual que é o Elder que tá mais evoluído aqui no evento. Parece que eles resetam, na verdade, cara. Sei lá. Às vezes eu tenho a impressão de que eles resetam a quantidade de monstros que espalmam. Porque cada vez que a gente mata eles, né? Eles renascem com mais monstros. Cada vez mais poderosos. Mas às vezes dá a impressão de que começou tudo zero. Porque ele invoca só dois monstrinhos pequenos. É difícil. Vai ficar esse XP na cara rodando. Deixa eu correr aqui pra ver se ele veio pra mim. Olha lá. O XP não veio pra mim. Só fica bugado. Ó. Eu tô com minha barra de fome cheia praticamente, velho. Só tem uma pontinha do bife ali. E o HP não quer encher. Isso não é normal de acontecer também. Isso é errado. E mesmo com armadura incompleta, eu tô aqui com meu buff de resistência. Olha que legal. Que negócio doido. Caramba, galera. Eu não tenho condições. Já acabou de novo minhas munições, ó. Novamente. Sem munição, Lucan. Senão eu tenho bastante. Mas a arma vai acabar quebrando. Ai, meu Deus do céu. Eu vou quebrar um bloco aqui pra essa experiência vir pro personagem aqui. Tá insuportável, velho. Isso daqui. Eu posso quebrar esse bloco da arena? Ixi, eu não posso quebrar o bloco da arena. Vai poder? Eu posso. Só que demora pra caramba. Vai. Vem, experiência. Vem em mim. Caramba, velho. Que experiência chata. Vem tudo. Bonitinho. Parou? Caramba. Chega do inferno. E agora... Eu tô com a parte aberta aqui, né? Eu morri. Ah, velho. Eu morri no cantinho da humildade ali. A minha armadura tá zoada também. Tá quase tudo quebrado. Eeeh. Situação. Eu perdi a calça, né? Pra variar. Eu só tenho uma bota sobrando. Eu tô com uma armadura sobrando aqui de Ned and Jake. Eu queria guardar ela pra usar só em outra situação, já que eu não tenho mais a possibilidade de pegar essa armadura de forma fácil, que nem antigamente. Porque eu vou precisar de nível 35 de Hunter. E eu, por enquanto, sou nível 51. De toda forma, eu vou colocar a armadura de Ned and Jake pra ver se, de certa forma, a situação melhora. Inclusive, eu vou usar essa daqui que tá quase quebrando e vou utilizar um elmo. Aquático, né? Pra estacar com essa armadura aqui e economizar elmo. Vamos voltar de novo. Tô perdendo a paciência, mas tudo bem, Luca. Fica tranquilo. Não desiste. Vamos voltar novamente à Skeletical Area. Mais de uma hora já de vídeo, tá, galera? Que eu tô editando, né? Tô cortando. Mas já deu mais de uma hora de gravação pra mim aqui. Cara, eu não enxerguei, galera. Pera aí. Pera aí. Eu não enxerguei. Eu não enxerguei, galera. Vou dar uma corridinha por aqui, ó. Só tem os Elders mesmo. Vamos ver se tem algum drop diferente. Mas acho que não vai ter, não. Só vai ter um monte de bloquinhos de coração que aumenta a minha experiência. Opa, Elder. Cuidado aí, cara. Temos três Elders aqui, né? Pois é. Então são três eventos acontecendo. Eu não sei se eu já finalizei algum desses eventos de tanto matar a Skeleta. Eu sei que eu não notei, né? Ter matado definitivamente um dos Elders. E também não vi nenhum item diferenciado no chão grupado. Aqui deve ter alguns bichos, né? Pra variar. Olha quem é que tá aí dentro. E o legal é que eles ficam paradinhos. Olha que bonitinhos, ó. Os Elders ficam de boa. Eles causam dano se eu encostar. Mas não são nada de muito perigoso. E aí? O que eu faço com vocês? Continuar atacando de longe, né? Olha lá. Aí eu ataco e ele traz toda a linhada com ele. Olha lá. Matei um Elder por inteiro. E agora parece que começou do zero de novo. E agora veio o elefante, né? Ele conseguiu. Eu matei o último Elder. Ele trouxe um monstro só. Agora ele tá trazendo dois. Tá vendo? É o mesmo Elder. Ele zerou. Ele resetou. Aí não dá, né? Ele vai ficar resetando quantas vezes mais? Eu acho que ele resetou porque quem matou ele foi a própria criação dele, viu? Eventualmente os monstros que atacam a distância acabam brigando contra o Elder. Olha lá. Olha os caras brigando, ó. Ele matou um Elder. E ele matou o Elder. Realmente é isso que tá acontecendo. Ele matou o Elder. O NPC, a própria invocação dele, que é esse Skeleman, que solta essa magia, essa fumaça amarela, mata o Elder porque o Elder ataca o que encosta nele, independente do que que é. Então o cara da fumaça amarela fica revoltado e ataca o Elder. E se ele ataca o Elder e mata o Elder, que nem aconteceu agora, a gente reseta toda a sequência novamente do evento. Sabe quando isso vai acabar? Sabe, galera? Quando isso vai acabar? Nunca! Nunca! Cara, não dá. Mais um evento muito maluco e bugado nesse mod, mais uma situação onde tudo é forçado ao máximo. Ou seja, além de eu ter que matar todos os monstros, eu ainda tenho que tomar cuidado para não deixar o Skeleman matar o Skelewelder. O Skeleelder, né? Se não, acontece tudo de novo. Ó, tá pequeno o evento. Compararam a quantidade de monstros que estavam spawnando antes? Diminuiu pra caramba. Por quê? Porque a porcaria do Skeleman matou o Skelewelder, né? E aí? Eu vou ficar feliz ou eu vou ficar muito, muito feliz? Qual dos dois? Aí vem o Dente de Sabre e aí vira aquela bagunça. Sai, sai! Sai, caramba! Dá tiro, dá tiro, dá tiro, dá tiro! Cenoura, cenoura neles! Cenoura neles! Eu vou acabar morrendo de novo. Não, não! Mais um, velho! Sai daqui, Dente de Sabre. Eu tô quase morrendo, tô quase morrendo. Sai, 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 sai! HP, HP, HP. Come o bifo, 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 come o bifo! Boa, Lucan. Bata aquele cara. Beleza, tô vivo. Olha só, quase perdi o controle da situação, mas não perdi. Quebrou! Quebrou, meu canhão de cenoura! Na verdade ele não quebrou. Na verdade ele quebra, mas acaba voltando, porque é um bug que mistura a função do mod Nevermind. Olha só. E parece que agora deu um bug pesado, porque tá mudando o código. Ah, meu Deus! Não! Não! Tá acontecendo! Tá vendo? Falei que era um bug pesado. Fechou o Minecraft, galera. Olha só que excelente. Como você tá falando, tem um problema entre os itens do Nevermind e é aquele mod, que é o Inventor Tweaks. Acho que esse é o nome dele, que ele ajuda a organizar o inventário. E às vezes ele consome o item, mas volta o item de volta pro inventário. Aí se eu pegar esse item de novo e usar, ele volta e fica nesse esquema meio maluco. E agora o jogo não entendeu o que aconteceu. E crashou tudo! Fechou tudo, galera! E com essa tela mesmo da tristeza, eu vou encerrar o vídeo, porque tá uma situação chata pra caramba. Agora, pra melhorar tudo, o Minecraft fechou, crashou. Eu vou ter que, mais uma vez, pensar em algum tipo de estratégia específica. Eu vou tentar isolar o Elder. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou tentar resolver esse problema. e a gente vai tentar fazer esse evento novamente num próximo vídeo. Eu vou falar, hein? Nevermind tá chato pra caramba, velho. Apesar de eu poder estar no bando em algumas questões, onde eu poderia estar atacando de uma forma mais efetiva, me posicionando de uma forma mais inteligente, utilizando itens mais poderosos, ainda tem a questão bug, né? Ainda tem as complicações do mod. A gente tenta de toda forma tolerar o mod, mas tá cada vez mais difícil. Da próxima vez, vamos tentar enfrentar novamente esse evento, mas isolando o Elder, né? Em blocos. Tomara que dessa vez funcione. Talvez utilize outras técnicas também, outras estratégias. E vamos ver o que acontece. Então, eu vou encerrando o vídeo, galera. Eu quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Se vocês puderem me ajudar, não esqueçam de deixar um joinha e um compartilhamento, porque isso me ajuda bastante. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera!